Eu sou muito... Mas sabe que o estresse é se você trabalhar muito, sabia? Porque hoje em dia que eu tô dormindo mais, eu tô mais... Calma, pergunta pro Doug que trabalha comigo. E ele não tomou um coió desde que a gente montou. Ele disse, graças a Deus. Ele não tomou ainda um coió. O que é isso, coió? Coió é um... Fora um... Apavoro. Uma comida de cu. Ele não tomou nenhum. Porque antigamente eu não dormia. Eu não tinha tempo pra nada. Eu marcava as coisas. Eu queria abraçar o mundo rápido. Eu queria chegar no topo rápido. E aí eu não dormia. Eu vivia estressada. Eu só ficava trabalhando, trabalhando. Hoje em dia não. Hoje em dia, se você quer um negócio comigo, eu tenho que descansar. Eu tenho que ter o meu horário bom. Dormir bem. Acordar. Pra eu estar bem. Pra funcionar bem. Porque não adianta você alcançar o topo. E você tá assim... Tá mal. Estressado. E sempre pensando em... O que que vem próximo? O que que vem depois? E agora? E meu Deus. E aí você não aproveita o que você construiu, o que você conquistou. Você fica só agoniado. Se comparando com os outros. Nervoso. Sempre querendo chegar. E eu era assim. E depois, quando a pandemia veio, eu aprendi isso assim, a não... Porque tinha um monte de coisa marcada. Tinha o Coachella. Tinha vários programas de TV assim. Hoje eu já comecei a fazer alguns dos que já estavam marcados. Fiz agora o James Corden e tal. Inclusive, parabéns. Foi mara. Nossa, gente. Incrível. Eu olhava pra cara dele. Eu tava conversando com ele. De fora, parecia que eu tava tranquila, né? Mas por dentro eu tava assim, ó. Isso é... James. Ele é da negócio do dele, né? Do Carpool Karaoke. Nossa, amiga. Se fala inglês, eu não sei. Do Carpool Karaoke. Carpool Karaoke. Carpool Karaoke. Eu devo ter visto isso aí, mas eu não sei. Amiga, é importantíssimo. É que fica num carro, ele com uma pessoa cantando tipo karaoke no carro. Ah, tá, tá, tá. Eu cheguei a ver isso. Com os artistas. Então, é esse, ele. Ele é um dos maiores programas lá. Quando eu olhava pra ele, eu falava, não tô acreditando que eu tô aqui. Eu não tô acreditando que ele tá falando comigo. Eu não tô acreditando que ele ouve minha música. Eu não tô acreditando que eu tô dando a entrevista. Eu não tô acreditando em nada. Você, às vezes, fala assim, mano, será que você se perde aonde você chegou? É muito louco, sabia? É muito louco. Às vezes, a gente fica assim, sem acreditada. E aí, às vezes, é um... Às mesmo tempo que eu... Às vezes, eu acho que não. Aí, às vezes, alguém vem me dar três tapas na cara e fala, tá louca. Presta atenção, garoto. Olha onde você tá. E aí, eu falo, é, é, não. É muito doido, assim. Mas eu gosto de não fazer essa noção, porque senão você fica muito, sabe? Sobra a cabeça, né? Às vezes, pode subir. Entendeu? Então, eu prefiro... Só que é muito doido. Às vezes, eu olho, assim, quem... As pessoas que estão ao meu redor. As pessoas que eu tô conversando. As pessoas que me ligam. E eu fico assim... Caraca. Ainda demora um pouco pra eu processar, sabe? Porque eu passei anos ouvindo todo mundo falar que era impossível. Que não dava pra fazer isso. No Brasil, não dava. Ninguém no Brasil fez. Não dava pra fazer. Não rola. Vai gastar dinheiro à toa. Vai perder tempo. Até a minha própria equipe, assim, falando. Até o meu próprio irmão. Ele vem, às vezes, e fala. Até agora, a gente fechou o Lollapalooza Paris. E eu que insisti em fazer essa música em francês, sabe? Eu falei, cara, esse cara é incrível. O Dajú é incrível. Essa música é muito boa. Vai bombar. E não sei o quê. E o povo da minha equipe, assim, não tava muito... Só tá no fé. E eu falando, gente, dá atenção pra caceta da música. Que eu tô falando que é boa. Que é pra dar atenção. E aí, quando a gente fechou o Lollapalooza Paris, nós vamos ouvir. Ai, parabéns. Mais uma coisa que você falou e rolou e tal. E quando eu fui gravar a primeira música em espanhol. Que foi a Paradinha. Foi pra mim... Ali era o momento, né? Porque ainda tava muito nessa... Não que o povo tenha parado. Mas hoje em dia, a grande maioria me apoia. Mas ainda tava naquele momento do povo xoxar tudo que eu fazia. Então, eu falei, bom, se eu cantar em espanhol e eu flopar e acabar, o povo vai acabar com a minha raça. E eu ainda me preocupava muito se o povo ia acabar comigo ou não. Se o povo ia se preocupar, tipo, sabe? Me gongar ou não. Você tinha quantos anos de carreira aí já? Não, com a Paradinha. Eu acho que eu tinha cinco, seis anos só. E você ainda se importava? Cinco anos me importava. Hoje em dia, eu não tô nem aí. A música falou, pô, caguei. Ai, deu certo. Mara! Mas eu não deixo mais as pessoas me entrarem no meu psicológico. Antes eu ficava, ai, meu Deus. Se eu cantar em espanhol e não der certo, vão acabar comigo. Não sei o quê. E aí, eu tinha que tomar essa decisão. Aí, meu irmão falou, cara, mas agora que você acabou de conquistar tantas coisas. Eu tinha acabado de ganhar o EMA de melhor cantora latina. E foi a primeira brasileira. Na época, não era só Brasil. Era com todos os cantores latinos. Aí, meu irmão falou, pô, agora que você conseguiu lutar, tipo, passar um pouco o preconceito, né? Porque no início, como cantora de funk, pra eu entrar num festival, pra eu entrar num show grande, num show aberto pra cidade. Era muito difícil. Era, ai, não, funkeiro, taca lá não sei aonde. Então, foi muito, foi uma coisa, assim, muito cansativa de ir nas rádios e mostrar o nosso propósito, mostrar as músicas e conversar com cada radialista. Que, poxa, graças a Deus e muito obrigada, todos me apoiaram e acreditaram em mim e tal. Foi um trabalho, meu Deus. Aí, meu irmão falou, agora que você conseguiu, tamo fazendo os festivais bacanas, tamo fazendo os shows grandes, tamo... Agora você vai voltar tudo e começar do zero, em outro idioma. Você é louca. Aí, eu fiquei... Aí, eu fiquei. Foi uma época que eu fiquei, assim, ai, será, será, será. Mas eu queria muito. Eu queria muito. Não sei porquê. Aí, eu fui. Meu, isso eu queria te perguntar. Por quê? Porque é uma coisa muito louca. Você passa na sua cabeça de você pegar e falar, assim, vou pros Estados Unidos fazer lá a carreira. Passa na sua, porque na minha não passa, tô falando. É, não. Eu já pensei pra lá, porque no YouTube, tipo assim, lá tem muita coisa, né? Valoriza mais. Valoriza mais também na remuneração mais valorizada. É, mas, tipo assim, a minha ficar famosa lá... Então, não. Você faria conteúdo pro público? Você faria conteúdo pro Brasil, né? É, entendeu? Ela não. Ela tá indo pro público de lá. Não, primeiro que eu nem sei falar inglês. Tipo, a minha sorte aqui, tipo, eu amo o Logan Paul. Aí, eu assisto. Os vídeos dele é dublado. Ele coloca legenda portuguesa. Nossa, eu não sei. Eu não sei. Eu queria fazer... Eu tenho um negócio de desafio. Eu vejo um desafio e eu quero. Eu nem queria tanto. Mas, quando eu fiz uma reunião... Eu tive uma reunião que aconteceu e... Umas pessoas que estavam sempre afim de me afrontar falavam, ah, não, mas é... Carreira Internacional é impossível. Em Brasil é impossível. Aí, aquilo me deu um negócio. Eu escuto o impossível, amor. Eu quero... Eu quero fazer acontecer. Acostar aqui não é impossível. É um negócio de um desafio comigo. Uma coisa comigo. Eu não sei. Eu gosto de desafio e vencer as coisas, sabe? Eu não sou uma pessoa competitiva com os outros. Eu nunca olho o trabalho do outro e falo, ah, quero passar aquilo ali. Quero fazer melhor do que aquilo ali. Ah, quero fazer uma performance melhor que de fulana. Ah, quero fazer um clipe melhor que de Beltrana. Isso nunca eu tive na minha cabeça. Mas eu tenho de eu comigo mesma. Massa. Eu sempre fico, ah, quero fazer um negócio melhor do que eu fiz na outra vez. Eu quero fazer um negócio diferente do que eu fiz. E aí eu vou... E aí é isso que vai me movimentando, sabe? Que eu já tava, tipo, ah, tô fazendo muito do mesmo. Quero fazer diferente. E aí, fui fazendo isso. É que te dá uma adrenalina, né? Você chegar nos lugares assim, tipo, lá fora... Eu já tava aqui no Brasil acostumada a poder exigir meu maquiador, poder exigir um budget pras coisas. Ah, me dá um valor aqui de não sei o quê. Poder exigir o que fazer ou não. Você começar de novo é você começar... A do zero, gata. Quando você tava lá, amor, que você tava entregando o seu CDzinho, um sinal, gata. Falei, eu vou, entrego no sinal. Não tô nem aí. Vamos lá. Ninguém sabe quem eu sou aqui mesmo. Então, eu sou uma entrega de baile. Aí eu ia aqui, entendeu? E eu ficava lá. Às vezes, tinha umas rádios que falavam, ai, não é garantido que você vai fazer a entrevista. Você pode ir, não fazer. Mas você pode ir e fazer. Eu falava, ai, eu vou, fico lá esperando. Aí tinha vezes que não dava em nada. Eu conheci o locutor, falava, ai! Eu vim aqui só pra ver como é que rola, gente. Vamos ficar amigo, tá tudo bem. Aí o cara já gostava de mim. Falava, então, vem na próxima vez. Já marca. Você não ficava mal? Tipo assim, por exemplo, você tá lá, né? Uma coisa não dá certo, você não fica mal? Você não fica tipo assim, ai, pensa em desistir. Então, eu ficava muito cansada. E às vezes eu me perguntava, por que eu tô fazendo isso? Sabe, assim, às vezes vinham umas oportunidades, assim, de trabalhos aqui. De eu ganhar dinheiro, assim. E só que aí a data eu tinha marcado de eu ir pros Estados Unidos pra nada. Pra perambular nos lugares e conhecer gente. Fazer contatos. E aí o meu irmão falava, cancela, vamos pagar não sei quantos. Eu falava, não. Aí eu mandava o contato de outra cantora, de outra pessoa. Fala, vai, contrata essa cantora de funk. Contrata essa pessoa do funk. Bota funk com essa pessoa, sabe? E aí, pra poder eu tá lá. E aí, às vezes eu ficava. E quando eu fazia essas viagens, eu não dava em nada. Nossa. Eu ficava assim. Olha, eu respirava, falava. Eu vim, eu gastei meu dinheiro, deixei de ganhar, não aconteceu nada. Tudo bem. Respirava fundo. Falava, tá bom, vamos lá. Teve uma vez que eu chorei muito. Que eu era pra ter tido férias. Aí eu falei, não, eu vou pra ele e vou ficar lá. Vou ficar lá, vou conhecer o povo. Vou fazer aula de fono pra falar inglês melhor. Vou ficar indo pros lugares. E eu marcava estúdio pra eu ficar gravando música. Mas música que não ia dar em nada. É só pra eu ter a experiência de como eles gravam. Pra quando eu estivesse com gente realmente profissional. Sem saber. Eu ter o ritmo de qualquer outro artista. E é uma grande perda de tempo, né? Porque eu tô lá com uma coisa que não vai dar em absolutamente nada. Eu tô só lá. Assim. Tá lá. Cara, e aí eu fiz reunião com uns 15 empresários. Uns 13 empresários, cara. Teve uns que tentaram me trocar em troca de transar. Teve uns que... Nossa, cada coisa que aconteceu. E aí, olha, eu voltei pra casa e eu chorei tanto. Eu chorei tanto. E meu pai já tava estressado. Ele falava, larga essa porra. Vambora daí. Vambora dessa merda. Vai pro Brasil. Ah, tá tudo certo. Lá, você fica inventando essas merdas. Ai. Ai, graças. Tchau. Tchau.